Bem, pessoal, hoje dia 12 de setembro de 2022, nós estamos aqui para dar essa excelente notícia à nossa população, em especial aquela população carente que participa aí do Auxílio Brasil. Nós estamos lançando hoje no município de Redenção o programa Bem Morar, o programa que vai revolucionar a questão habitacional da nossa cidade. O que significa esse programa Bem Morar? Nós vamos estar aqui, a Prefeitura, capitaneada, dirigida pela Secretaria de Governo do município, o secretário Jorge Leandro, com sua equipe, nós vamos fazer reformas nas casas das pessoas carentes da nossa cidade. É aquela casa que não tem um piso, que não tem um reboco, que está faltando uma porta, ou que está faltando ajeitar ali um banheiro. Ou seja, toda essa reforma que uma casa vai precisar, nós vamos estar fazendo aqui em nosso município. E de onde é que vem esse recurso desse programa Bem Morar? Esse programa Bem Morar vai usar aquele dinheiro que, na verdade, o prefeito, o doutor Macaxeira, não recebe aqui da Prefeitura de Redenção, porque eu não sei se a população de Redenção sabe, mas eu não recebo o salário da Prefeitura de Redenção. O prefeito era para receber 12 mil reais por mês e nós não recebemos esse recurso. Recebemos os salários dos meus concursos em Bom Jesus, do Hospital Regional e do PSF. Vamos pegar esse dinheiro que eu ia receber aqui da Prefeitura de Redenção e vamos fazer reformas com esse dinheiro. Nós enviamos um projeto para a Câmara, o projeto foi aprovado e hoje nós estamos dando esse pontapé inicial para fazer essas reformas. As pessoas que estão necessitando de reformas em suas casas, de piso, de reboco, de ajeitar o teto, de fazer alguma melhoria na sua casa, procurem a Prefeitura a partir de amanhã, dia 13 de setembro de 2022. Procurem a Prefeitura, que aqui vai ter uma equipe pronta para receber vocês. É isso aí, é a Prefeitura trabalhando e cuidando cada vez mais do nosso povo. Prefeitura Municipal de Redenção do Gurgueia, para fazer muito mais.